Você viu nas nossas redes sociais histórias contadas por uma família que aproveitou o período de quarentena para fazer um teatro envolvendo todas as gerações da família. A iniciativa viralizou e fez muito sucesso nas redes sociais. Vamos ver agora como tudo isso começou. Sou uma pessoa de risco por causa do coronavírus, eu fico mais em casa. Foi o neto que inventou e a gente concordou em fazer. Por causa do isolamento ele não podia ir na escola e daí ele gosta de ficar com a gente ali no interior e ele veio para cá. E ele não sossegou, foram os 14 dias que ele estava só matutando em cima desses vídeos, fazer esses vídeos e um dia então vamos resolver, vamos atender ele. Foi do jeito como aconteceu, a gente foi falando, não decoremos nada, a gente foi fazendo vídeo e cada um fez a sua parte, a sua personagem. Para não ficar ocioso, então a gente inventa coisas, né? A ideia das histórias foi quando a gente estava lá na Mirva. Então assim, a ideia era dele de gravar vídeos e a gente aproveitou. O tempo pensou numa história, então a primeira história foi da Chapeuzinho Vermelho. E a gente não tinha roteiro definido, a gente ia combinando que agora nós vamos gravar tal parte, a gente combinava um pouquinho e gravava. Poucas partes a gente teve que regravar, né? Então a gente foi, o que vinha na hora a ideia a gente gravava com o celular mesmo e ia montando o enredo das histórias. Sozinha, levar esses doces para a vovózinha. A mãe disse que eu não era para ir pelo caminho do mato, mas se eu for pelo caminho do mato, eu vou chegar antes na vovó, ela vai ficar tão feliz. Depois de editado, a gente mandou para os conhecidos, para os amigos e eu mandei também para os meus alunos como uma forma de contar o que eu estava fazendo nesse período que a gente estava afastado. E depois a gente estava empolgado e o Miguel mais ainda quis gravar outra história. Então qual história? Que a gente pudesse ter um enredo, usar o espaço lá do interior onde os meus pais moram. Então veio a ideia do João e o Pé de Feijão. Só que a gente não conseguiu encaixar todos os personagens, toda a história. Então veio a ideia, surgiu a ideia do Miguel e o Pé de Mandioca. E adaptamos a história do João e o Pé de Feijão na história do Miguel e o Pé de Mandioca. E o bacana é que os meus pais também se envolveram na encenação. E a gente foi fazendo com o que a gente tinha lá, sem muito recurso. Gravamos, nos divertimos um monte. Acho que além de estar compartilhando uma história para as outras pessoas, a gente também se divertiu bastante. Enquanto gravava, até no Miguel de Mandioca, a vaca era danada, né? Ela fugia da gente. Eu quero contar uma coisa que aconteceu ali, que a gente não estava gravando quando aconteceu isso. A gente estava avalado, ajeitando a vaca para gravar, daí do nada ela visando o meu pé. Mas por que que eu trouxe essa mandioca junto? É que eu encontrei um senhor lá muito bom, daí ele me vendeu essas mandiocas por troca da vaca. Não? Tu deu a vaca em troca do pé de mandioca, filho? Sim. Onde é que se viu? Que negócio? Essas mandiocas são mágicas, mãe. O que que a gente está achando da repercussão? A gente fica até surpreso, porque nossa ideia era, tipo, atender ao desejo do Miguel de gravar histórias. Eu também sempre fui muito incentivada pela minha mãe para encenar. Então, assim, é uma coisa que está no sangue, a raiz e a gente vai passando de geração em geração. E num período onde a gente vive, assim, tantas incertezas. A gente não sabe até quando a gente vai precisar ficar afastado das nossas rotinas ou com as rotinas modificadas. É uma forma também, assim, de estar compartilhando coisas boas com as pessoas, né? Assistência técnica, extensão rural e social tem incentivado e criado momentos para que muitas iniciativas fossem valorizadas. As coisas mudam e nós podemos aproveitar estas experiências, nos descobrir e nos motivar para a realização dos nossos sonhos. Por isso, é fundamental que nós buscamos algumas maneiras de como fazer isso. De fazer aquilo que gostamos e de encontrar, também, nossos caminhos para que essas nossas realizações se tornem positivas. E foi assim que a família Glick, família de pequenos agricultores residentes no interior do município de Tras de Maio, se reinventaram e se encontraram aonde o carinho e o amor da família se transbordou. Tchau. Tchau. Tchau.